Resistência lateral de estacas, terceiro vídeo da TED, terceiro útil, aqui. A gente vai sair com o projeto acabado. Se você ainda não viu os primeiros vídeos, você pode clicar aqui no link da descrição. Tem a armadura mínima de estacas, armadura de estacas, quando estão com esforços verticais. E agora, quando eu tenho estacas com esforços transversais, momentos e força lateral. E aqui tem o tutorial passo a passo que nós vamos seguir. Aqui, algumas equações. E claro, como sempre, se você quiser fazer automaticamente esses cálculos, eu vou deixar aqui embaixo uma planilha que vai fazer automaticamente. E não só isso, como também ela vai exportar lá pra dentro da área do CAD, a sua estaca armada com resumo de aço. Bom, sem mais delongas, a gente vai seguir esses passos. Primeiro deles, a gente vai determinar o KV e KH. Depois, a gente vai fazer os parâmetros. Qual que a gente está imaginando e qual estaca nós estamos supondo vai funcionar pra esse projeto. Aí, nós vamos determinar os momentos resistentes dessa estaca, quanto de momento ela suporta. Depois, a gente vai ver a deformação. E aí, nós vamos passar pro projeto final. Ok? A gente vai basear a nossa teoria aqui no teslare, onde eu tenho a estaca num solo que é o meio elástico. E essa resistência lateral, o esforço lateral da estaca, também vai subir. O valor dela sobe à medida que a profundidade dessa estaca aumenta. E, claro, aí por aí você já vê que é um problema determinar essa resistência lateral, porque tem solos de todos os tipos e desejos. O solo é um meio muito versátil, vamos dizer assim. E, pra começar, eu posso determinar o KV. Tem algumas formas. Quem conhece lá dos períodos industriais, sabe que dá pra determinar por essa tabela. Ela relaciona a tensão admissível do solo, quanto ele resiste por área, com o coeficiente de mola vertical desse solo. E faz sentido, porque quanto maior a tensão admissível, quanto mais o solo resistir, menos ele vai determinar o meu coeficiente de mola, vai ser maior. Então, posso utilizar essa tabela. Posso utilizar o gráfico de que relaciona o CBR com o KV. São maneiras de determinar o caminho. Ou ainda, você pode utilizar esta equação que a gente vai fazer hoje aqui. É a circunferência vezes o NSPT daquela camada do solo, multiplicado pelo coeficiente de atrito do solo. Aqui, a gente vai utilizar algumas tabelas pra determinar esse K. E, você pode observar aqui na fórmula, tem um 2 ali, dividindo, que é o coeficiente de segurança. E eu posso determinar o coeficiente horizontal, a resistência lateral, a partir do coeficiente vertical, com essa segunda equação. E esse KV aqui é o coeficiente vertical, e eu tenho o coeficiente de equação do solo. Essa, talvez, é a equação mais simples que existe pra determinar o KH. E aí, eu tenho essa tabelinha aqui, que mostra dois tipos. Quando eu tenho solos intermediários, a gente pode fazer uma interpolação pra aproximar. Porque valores reais necessitariam de ensaios mais precisos. Ou, ainda, você pode utilizar essa equação. Ela parece um pouco grande, ela assusta a princípio, mas é uma equação que é fácil encontrar cada termo dela. Por exemplo, o NSPT, o H médio, ou o SUB, que a gente já vai ver quem são. Inclusive, esses fatores, vocês vão ver lá no final, na hora de gerar o projeto, eles são muito importantes pra você determinar qual que é a estaca que você deseja. E aqui, a gente vai começar com uma estaca de argila siltosa. Vou considerar que ela tá na argila siltosa. Pra fazer todos esses cálculos, você precisa ter, lógico, o NSPT, o Laude Throne Diving SoFollow. E aí, eu vou determinar esse coeficiente vertical, vertical, só pra gente ver como funciona. Eu vou pegar a circunferência dela. A circunferência da estaca, já que nós estamos falando da resistência vertical, esse KV vai depender de qual larga, grossa é essa estaca. E por isso que a gente está calculando esse perímetro dessa estaca, a circunferência. Vocês lembram lá da matemática, a circunferência, o perímetro de um círculo, ele é 2π vezes L, ou então, π vezes o diâmetro, que dá o mesmo tamanho. O NSPT e o K, que eu já mencionei aqui, que é o coeficiente, e o K, que é o ângulo de atrito. Fazendo a substituição, eu só troquei ali a circunferência pelo π vezes o diâmetro, e, olhando aqui, nessa planilha, eu já preenchi o meu NSPT. E aqui, de exemplo, eu vou pegar o primeiro MAD, ou seja, eu estou pegando o NSPT aqui de 6, com a guila filtrosa, e ele não tem água, o nível de água não está por aqui. Inclusive, nesse exemplo que nós faremos hoje, eu não tenho água em nenhum momento, o lençol freático aqui está baixo. E a gente está calculando esses caras aqui, o coeficiente vertical e o coeficiente horizontal. Aqui eu tenho os dados da entrada da stack. Então, NSPT no primeiro MAD eu tenho 6, e eu tenho a argila filtrosa. Se você quiser ver onde tira esses valores do CAC, você vai pegar essa tabela aqui embaixo. Eu tenho o solo, e aqui eu tenho KV, toneladas por metro, coeficiente vertical. Para a argila filtrosa, é o 22. Você pode utilizar outras fontes, e aí, e aí, e aí, claro, cada uma, cada autor consegue alguns valores, esses valores até estão próximos, mas sempre que verem entre si. E se a gente fizer essa substituição, fica assim, π vezes 30, vezes 6, vezes 22. Fazendo, essa conta, a gente tem 12.434, toneladas por 3 vezes centímetros, porque esse K nosso aqui, ele está em toneladas. Se eu fizer a conversão, eu vou, para transformar toneladas para quilonewton, eu multiplico por 10. Para transformar centímetros para metros, eu vou dividir por 100. Então, quando eu multiplico por 10, divido por 100, na verdade, eu estou dividindo para 10. E faz, agora, com a vírgula aqui, uma casa para a esquerda. Deu 1243, meu coeficiente vertical. Como eu estou falando, aí, de uma argila filtrosa, eu poderia utilizar aquela formulazinha, do KH, é igual a V, vezes, o KV. E aqui, se eu quisesse determinar o KH, para a argila, eu tenho 0,40. Eu tenho uma fola argila, se eu pudro. Então, eu vou adotar aqui, a título de exemplo, somente, um 0,35. Então, seria 0,35, vezes, 1.243. 0,453. Já pode só chegar aqui, no KH, entre 435. Essa seria uma forma, de determinar, K horizontal. Mas, eu, particularmente, não gosto muito, da simplicidade, dessa equação, porque não tem variação, dos valores, do seu coeficiente de equação, e é difícil determinar. Aqui, a gente chutou, o valor de 0,35, mas, seria necessário, alguns ensaios, para realmente, chegar a esse coeficiente de poça, e eu, vou fazer aqui, o coeficiente horizontal, para aquela equação, para ver, qual a diferença. Então, é essa equação, e aqui, ó, o NSPT, é fácil de localizar. O H, a média, ele funciona assim. Eu vou fazer uma análise, para o metro, dessa estaca. No primeiro metro, eu vou pegar, por meio, desse primeiro metro. Então, o primeiro metro, esse valor do HM, ele é meio. No segundo metro, eu vou ter um, em meio. E assim, sucessivamente. O que significa, que a medida que eu vou, descendo na estaca, consequentemente, eu vou alterando o valor do K, a dar. Esse coeficiente, SUB, ele é esse submetro. Quando ele for submetro, ele vale 0,667. Quando ele não for submetro, ele vale 1. para o nosso caso aqui, ele vale 1. NSPT, lá já temos. E essa aqui, é por exemplo, que nós vamos tirar, também, lá, da planilha. Eu vou ter, 60 vezes 6, vezes, N, que é metade de um metro, vezes 1, que é o porcento, submetral, e o K, que vem lá, da pabela, também. Aqui, eu já vou olhar o K, na segunda coluna, porque eu quero K, para partes, granulares, desse solo. Então, eu tenho aqui 20. Aqui, o limite. aí, de novo, 40 vezes 6, mais 25, e eu tenho aqui, a coesão do solo, também vem daqui. Só que a coesão, vem dessa, terceira coluna. Você pode utilizar, outras também, para fazer essa coluna. multiplicado pelo diâmetro, de 30 centímetros, e eu vou dividir, para mil, unicamente, para converter, essas unidades, e no final das contas, eu ter o quilomíltons, ou metro, vezes metro. Se fazer as contas, eu chego nesses valores, e depois que eu fizer tudo, eu chego, em quase 744 quilomíltons, o metro, para o primeiro metro. Se eu repetir, todos esses valores, todo esse procedimento, se eu repetir, todo esse passo a passo, eu consigo fazer, para todas as profundidades, que eu tenho. Aqui, a planilha já fez, eu vou adotar, esses resultados. Depois que eu faço isso, eu vou lançar, lá no F2, que foi a aula de ontem. Ontem eu não tinha, esses valores, não tinha mostrado, como calcular, como eu acabei, de fazer agora. Aqui, eu achei os valores, que eu vou lançar, dentro do F2. Vai ficar uma coisa assim. Inclusive, eu já até lancei aqui na aula, o microvalores, dos esforços, que a gente está considerando. Se você quiser ver, é só clicar aqui no link da, no link da descrição. Só clicar aqui no link da descrição. Cara, um parênteses aqui, para o F2. O F2 é o programa, ao mesmo tempo, muito simples, e muito complexo, porque faz coisas extraordinárias. Entre as coisas, destes extraordinárias, que ele faz, há uma delas, que o software, que calcula, os usuários, exemplo, em Eric, CPCard, e TQS, não fazem, que é, a interação, entre o fórum, e a estrutura. Quando a gente, faz uma modelagem, dentro do CPCard, por exemplo, todas as, deforrações, que a gente vê, 90% delas, são, devido a estrutura, de concreto, ou de aço. Nunca tem uma interação, entre a estrutura, com o fórum, que está recebendo, essa estrutura. Mas, deixa eu ver lá, por exemplo, qual que eu recalque, das estacas, sobre aquele encarregamento. E, o F2, consegue fazer isso, desde que você, lance esses coeficientes, de modo. Depois, que eu faço, esse lançamento, basta clicar aqui, e eu vou ter, o momento máximo, que está atuando, nessa estaca. Isso vai ser, usado, para a gente, calcular, a armadura, dessa estaca, e também, o comprimento, desta armação. Já que aqui, a gente está com a situação, diferente, do usual, que é, onde eu tenho a carga, centrada, sobre estaca. Vamos dar uma olhada, no segundo passo, que são os parâmetros, de projeto, eu vou dar, alguns chutes iniciais. Eu tenho aqui, a estaca, que a gente já considerou, de 30 centímetros. Eu só vou acrescentar, a informação aqui, que ela é de 25 mpa, e que inicialmente, eu vou atribuir, para ela, de 8 barras de 10, e é o solo, que a gente já falou, a gelas trutosa. E aqui em cima, eu tenho, os momentos, e esforços, que essa estaca, tem que suportar. Não são valores pequenos, são consideráveis. Então, como que funciona? A estaca, ela, tem um momento, que é, toda peça, em concreto, armado, ela tem uma, parcela, dos esforços, que serão, absorvidos, pelo concreto, uma fração, desses esforços, e uma fração, é absorvida, pela armadura. Quando a gente fala, de flexão, ou flexo, com pressão, como é esse caso aqui, uma parcela menor, vai sendo sumida, pelo concreto, porque, ele resiste, menos, aos esforços, de tração. Geralmente, aí, a resistência, traça, dele, é 10%, do valor, a resistência, com pressão. E a armadura, é, um cálculo, do momento resistido, pela radul. Para saber, quais, são essas fórmulas, eu tenho que, um momento resistido, pelo concreto. É a pressão máxima, vezes, um módulo de resistência. E a primeira vez, que eu vi, essa fórmula, eu falei, a coisa, que você deve estar pensando, e agora, eu acho que não. Eu estava, estagiando, junto com o Machado, a gente fazia a obra, e fazia, copos flutuos, em alguns momentos, da empresa. Ele passou, essa equação, eu falei, eu acho que não. Ele falou, que era. Eu falei, eu acho que não. E ficou por isso mesmo, ele continuou o cálculo, que é isso que engenheiro faz hoje. Vamos dizer fim. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui pensar melhor, se você pegar a equação, da flexocompressão, a tensão, em uma peça, ela é a força, que está autuando, nessa peça, dividida pela área, se for uma força, simplesmente. Quando eu tenho o flexocompressão, eu tenho o momento, e se eu dividir ele, pelo W, pelo módulo resistente, da seção, e somar essas duas frações, eu acho a tensão, que está atuando. Se eu considerar, que não tem nenhuma, força atuando, sobre a seção, eu tenho que a tensão, ela é simplesmente, o momento atuante, dividido pelo W. Se eu multiplicar cruzado aqui, eu vou ter que o W, é a tensão, vezes o momento. E foi isso que o pessoal fez, para chegar, nesta equação aqui, do B máximo. Só que detalhe, essa resistência aqui, tem que ser, a resistência à atração, que é aquele FCTD. E eu posso formar, uma parcela, do esforço distribuído, que está acontecendo. Deixa eu parar aqui, para ficar melhor. Pronto. Está aqui o momento resistido, pelo aço. E eu posso formar, uma parcela do esforço, que está atuando, sobre essa estaca, que vai contribuir, com a resistência, do concreto, atração. O FCTD, você deve saber, como calcula, 0,21 FCK, dois terços. E o W, como a gente tem o círculo, πdd³, sobre 32. Também, simples de calcular, para a razão matemática, talvez, o mais diferente, que seja, esta equação. Porque o momento resistido, pela armadura, ele é o braço, de alavanca, a distância, vezes, a força resistida, pelo aço, porcar, pelas barras de aço. Essas barras de aço, a força, é o AS, vezes o FYD. Eu coloquei aqui, o coeficiente de segurança, 2. Como eu tenho, a área de aço, distribuída, a gente vai pegar, uma variação, desse braço, da alavanca, que está, muito próximo, do real, que é, 0,7 B. Se eu for colocar, isso em números, com os dados, que estão, isso vai ficar, assim. Eu separei, aqui, os quatro, principais, parâmetros, que eu tenho que calcular, e eu vou começar, com a resistência, à tração. Aqui, é 0,81 vezes, 25 MPA. Se eu, substituir, fizer a conversão, eu chego, a 0,179, quilômetros, centímetro quadrado. Substituindo, aqui, e a carga horizontal, nossa, é 2,1 toneladas, eu convertendo, para, quilômetros, fígado, é 21. Fica assim, 0,79, mais 21, dividido, para 710. 710, isso é a área da stack. Se eu fizer, essa conta, eu chego, em que a pressão máxima, é 0,209. Então, eu já tenho, a pressão máxima, falta, achar, o módulo resistente. O módulo resistente, eu vou pegar, o diâmetro ao cubo, vezes, π para 32, e aí, dá 2,650. Substituindo, aqui, fica, 0,209, vezes, 2,650. Uma matemática, aí, fica, 553, quilômetros, centímetro. Se eu, passar, isso aqui, para metro, centímetro, para metro, eu vou andar, duas casas, para a esquerda, e vou chegar, em 5,54, aproximadamente. Primeiro, eu vou calcular, meu D efetivo, meu braço, de alavanca, efetivo. Vai ser, 30 menos 5, que é o cobrimento, menos, meio centímetro, que aqui, eu estou supondo, que tem, um quilômetro, de 5 milímetros, de estrito. Fazendo, dar 14,14. O AS, para 8, base 10, é 6,8, 28 centímetros, aproximadamente. E aí, vai ficar assim, 14,14, 7,28, que é o AS, 43,48, é o FxD, já, lá, dividido por 1,15, e eu vou dividir, tudo isso aí, para 2. Vai dar, 1930. Tá, esse centímetro, vou passar, de novo, para metro, eu vou andar, duas casinhas, aqui, para a esquerda, de novo, fica, 19,30. Então, tem o momento resistido, pelo aço, momento resistido, pelo concreto, eu vou, somar, esses valores. Somando, a gente chega aí, em 24,87, quilômetros, vezes, metro. E aí, eu vou voltar lá, e o F2, momento, foi citado, de 45,5, ou seja, a nossa, a nossa, está, 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 ok, eu precisaria, de mais, aço, talvez, mais, área, e é, isso, que eu acho, que a gente pode fazer, que agora, e a gente vai passar, lá, a fazer, agora, mais, uma parte, de, projeto, e, detalhamento, é, eu lancei, aqui, os dados, na planilha, dos esforços, e os dados, gerais, ao concreto, 25 MPa, e 8 barras de 10, e os resultados, quer que eu tenha, uma estaca, insuficiente, o que eu, poderia, fazer, para solucionar, esse problema, eu posso, a quantidade, de aço, mas, teria que ser, muito aço, para cumprir, essa, demanda, com 8 barras de 20, qual é, o comprimento, dessa, armadura, com 8 barras de 20, de 20, eu, sei, que o meu, concreto, resiste a 5,56, ou seja, eu, vou olhar, aqui, aonde, tem, 5,56, ou menos, de momento, excitante, a partir, daquele momento, não, precisaria, ter mais, aço, então, nessa, configuração, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, de aço, então, eu, teria, aqui, o comprimento, de barra, se eu, colocar, dentro do bloco, 50 centímetros, eu, teria, 650, de estaca, mas, eu, acho, uma estaca, com essa, quantidade, de aço, muito alta, pode ser, até, 8, barra, de 16, para, um caso, desse, um carregamento, tão elevado, quanto, esse, eu, adotaria, aí, o estaca, de 40 centímetros, e, faria, o análise, se ela, vai, diminuir, poderia ser, 8, barra, de 10, de, 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 barra, de 10, nós, se, 8, de, 10, já, é, uma solução, um pouco, melhor, menor, só que, detalhe, uma estaca, de 40, meu momento, felicitante, não é, 45, porque, quando, eu, altero, a estaca, para 40, eu, altero, todos, meus, coeficientes, de, molar, então, o que, que é o correto, é, altero, o valor, do diâmetro, e, volto, lá, o F2, e, faço, uma, outra, modelagem, que, eu, já, fiz, aqui, do lado, então, eu, teria, que, alterar, aqui, o meu momento, para, 49,6, e, aí, sim, eu, tenho, agora, um momento, resistente, de 12, e, vou, fazer, a, mesma, análise, aqui, eu, precisaria, um, dois, três, quatro, cinco, seis, mesmo, seis metros, mesmo, o, mesmo, comprimento, para a estaca, só que, agora, uma estaca, de 40, com, 8,5, e, ia pesar, qual, que, é, solução, de 30, ou, 40, centímetros, pessoal, eu, vou, ficando, por aqui, hoje, e, a gente, se, vê, quarta-feira, que, vem, com, o SAP 2000,